Fala aí, se tu fez isso daí. Alô, alô, que tal de Deus. Hum, boiola! É só pra... Pra dar uma diferença. Você que criou esse reboco? Ah, nem lembro se foi o que eu criei. Não, o personagem, assim, você criou esse NPC aqui? Foi. Por que ele tá com a cara do Joey Kimber? Nossa, faz muito tempo antes, muito antes do Joey Kimber. É a cara do Joey Kimber, essa porra aqui, enfim. Eu entendi a referência. Mas esse aí era o rosto dele mesmo que usava. Eu fico vagando ali na casa. Ah, e tu fica basicamente comigo ali, tá ligado? Ah, tá. Vagando na minha casa não, que vai morrer se ficando andando aqui. É. Não quero vagabundo andando na minha casa não. Só se fosse geradete. Ah, mas você mora aqui no Rio faz quanto tempo? É. Ah, minha vida inteira, né? Eu nasci aqui. Nasceu aqui? Mas você nasceu em qual parte aqui do Rio? Ah, no hospital. Mas porra, que foi, papinho? Não, avô. É porque é engraçado que eu não nasci no hospital, não, pô. Ah, você nasceu no quintal igual o pessoal lá no Paraíba? Eu nasci na banheira. Até vê que eu tô mutada. Nossa. No quintal igual na Paraíba igual o que? Galinha, essa porra? Tá botando aqui ovo? Não, tem gente que gosta de nascer no quintal embaixo do pé de manga. Pensei que era no terreiro, filho. Sai fora. Não, não. Quintal é tipo... Quintal, é Quintal, é terreiro. Quintal é terreiro. Não. Tipo, só... Eles sabem, porque mineiro fala terreiro. Mas em qual hospital que você nasceu aqui, em qual região? É o hospital da Barra. Nossa, nasceu aqui? É o quê? Essa porra. Nasceu bem. Da Barra. Nasceu no hospital maternidade para a Saquins, lá no centro do Rio. É nada. Olha lá o J1, gordão. Ah, tá. Depois eu tenho que ir num... Nossa, esse jogo é bonito, né? Depois a gente pode dar uma voltinha lá para a minha casa, que tal. Um suco na tua cara, suco. Entendeu? Eu tenho que passar numa funcionária minha. Uma funcionária. É, funcionária. Que eu tenho um posto de gasolina, sabe? Aí... Ai, meu Deus. Ela é minha funcionária e... Ela roubou algumas coisas minhas lá do poço e ela tá me devendo dinheiro. Ai, meu Deus. Aí eu tenho que pegar a grana com ela lá, que ela vai pagar. Aí você dirige lá para mim. Entendeu como eu vou botar essa porra. Eu sou pilota, tá? Praticamente em frente ao salão. Cadê o meu... Você tem carteira, né? É, devo ter. É automático, é? Devo ter. É, só acelera e vira o volante. É só isso. E freia, tá? Tá, tá. Ai, meu Deus. Eu só dirigi... Calma, calma. Calma, eu tô só pegando uma sete. Eu gosto de pegar na marcha, sabe? Aí você... Baixa. Ah, quer dizer, eu arrumo aqui para tu, mas... É só seguindo reta aí, ó. Ei, meu Deus do céu. Tá. Tu tá. Esquerda, esquerda, esquerda. Pelo amor de Deus. Vai com calma ou devagar. Esquerda. Esquerdinha, isso. Esquerda. É o tênis, ó. Fala esquerda e vai para a direita. Não, não. Esquerda. É ao lado que sua teta é maior. Ah, tá. É isso. Nossa, trabalha com meus peitos, caralho. É, só lindos. Tem um probleminha de família aqui. Fica à vontade aí na casa dela, hein? Não, não fica, não. Pode ficar parado do lado da porta. Deixa ela à vontade aí. Dá licença. Não tô com... Ih, caralho. Tá falando. Nossa, quem é se esquisita? Se esquisita é meu irmão. Nossa, nada foi com você. Bianca, é... Por que que meu irmão tá aqui? O que que ele tá fazendo aqui? Ué, não te interessa. Ele tá na minha casa, ele não tá na sua. É, tá tudo comigo. Quem que você esqueceu enterrado? Ninguém. Ah, olha só. Teve uma averiguação lá onde fica... Embaixo do posto, onde fica a gasolina embaixo. Tinha um corpo lá. Ah, eu tô passada, chocada. Por isso que a gasolina tava estranha. O que que aconteceu? O quê? O que que você fez no posto quando você era dono daquela porra lá? Eu não fiz nada. Quem que você botou lá dentro? Ninguém. Eu jubilhou, vocês enterraram, que eu já tô sabendo. Não, eu não... Ninguém, pô. É, procura se vocês não mataram alguém. Pera aí, rapidinho. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Deixa eu ligar pro Borba aqui. Fala, meu irmão. Ô, Borba. Hã? Quem que a gente enterrou no posto? No posto? É. Naquele lá, naquele posto lá que era teu? É. Que a gente trabalha agora. Caralho, lembro não, mano. Não foi jubilhou... Foi jubilhou não? A gente aproveitou lá pra brincar o loja, que ficou brincando lá? É, mas a cabeça jubilhou a gente ia enterrar até outro lugar. Não sei também, mano. É que a gente enterrou mais umas pessoas e esqueceu? Não, eu tô lembrando de ninguém não, mano. Nossa! Tu lembrou, dá pra só que eu lembrar aí? Quem que tu lembrou? Caralho, mano. Depois a gente conversa sobre isso mesmo. Beleza, beleza. Tem que terminar de resolver essas paradas aqui. Beleza, mano, mano, mano. Tá vendo como é que ela é, mano? Eu sou funcionária. Ela tava de vermelho de jeans. Meu Deus, só porque eu tava também. Ai, ai. É, porque ela preveu. É, o Porsche... Não, não, mentira. Não é verdade? Passou? Hum, acho que eu deixei cair alguma coisa ali do lado do Porsche ali. Eu não tô sem o meu óculos. Vê se você consegue pegar ali pra mim. Do lado do Porsche aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui no carro quanto isso. Cadê? Procura em algum lugar aí. Eu tô achando. Ah! Falou, senhor! Tá bom, tá bom, vai. Alô? Que isso, menino? O carro? Agora a gente precisa descobrir quem que tava aqui no posto enterrado. Que eu não lembro. É, agora vocês gijitem nos comentários aí. Quem que tava enterrado ali? Enquanto isso, no Mundo Encantado de Bianca e Handblade... Vai quebrar a porta aí, doido. Cadê o doido? Escondido. Oh! Nossa! Tô com a grana. Olha o tamanho do gigante. É de picadinho. Que gigante. Aqui, ó. Teu piruzinho? Meu Deus do céu. Ô, bobinha? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tá grande mesmo. Sai daqui, sai daqui. É, oprimiu o menino, oprimiu o menino. Oprimiu o caralho. Quem tá enterrado aqui? Porra, o Claudinho, viado. Caralho! Tu não lembra do Claudinho? Você lembra não que eu queria ser youtuber, pô? Motoboy? Porra, tão desgraçado. Tu não lembra? Não, a culpa agora foi tua, que era tu, mano. Que era tu que tinha que desenterrar ele. Ela viu uma novinha peito esquerdo maior do que o da direita, filho? Aí... O quê? Aí tu fez ciúme pra ela? Eu fiz ciúme nela. Não. Mas tu levou uma mina pra onde, mano? Pra casa dela. Puta que me pariu. Qualquer coisa, a menina tava ficando com a menina. E o carro dela? O carro dela não, da menina. É, agora é. E eu tô falando com ela. Nossa, aquela tua nova namorada é bonita, né? Para de mentira. O peitão esquerdo dela é gigante. É. Para de mentira, eu, gorro. É mentiroso, a garota foi bater lá em casa que tu deixou lá na rua. Tu deixou lá na rua? É, ele falou que pediu pra ela pegar alguma coisa perto do poste, quitou de carro, deixou a menina. A menina foi lá, tive que pagar outro pra ela. O quê, Lajota? O quê, Lajota? Ai, Lajota, pelo amor de Deus, né? O... A gente vai... Porra. Nossa! Caralho. Pra quê? Tô botando no seu toque de celular? 30 segundos gemendo? Caralho, vagabundo. É, pro toque sim, do celular, é, deve ser. Ah, entendi. Você quer começar quando? Agora! Parar! 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 Meu Deus, cara! Caralho! 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 Acorda! Acabou meu foda! Caralho! 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 Caralho!